Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, um vírus que está pegando acesso das contas do Discord. Não vamos citar nomes, mas para darmos um contexto de como encontramos esse vírus, vamos contar o ataque recente que ele deu em um dos servidores privados de um dos jovens do OpenMaker. Durante a noite, um dos membros desse servidor privado começou a compartilhar de repente em massa uma mensagem com um link suspeito. A mensagem prometia Discord Nitro de graça, através da loja da Steam. E um dos jovens que estava nesse servidor acabou recebendo várias notificações dessa mensagem com o link. Ele tentou fechar as notificações, mas acidentalmente acabou clicando para abrir o link. E parecia até normal por um instante, mas o que ele não sabia é que o vírus ele tinha pegado o acesso da conta do Discord dele. E começou a compartilhar mensagens para amigos, grupos e servidores que ele estava dentro no Discord. Então minutos depois, os links foram apagados e avisamos para todos os nossos amigos e grupos sobre esse ocorrido para tomarem cuidado para não acabarem picando no link, para evitar o azar de ter a conta invadido. Ora, se passaram e ficamos sabendo que o membro responsável por ter começado com tudo isso e compartilhado esses links, ele também tinha pegado o vírus. E a solução que ambos tomaram foram escolher suas contas. O vírus funciona da seguinte forma. Várias mensagens com um link prometendo o Discord de nitro de graça é enviado em seu privado, grupo ou comunidade que você está. E logo depois você clica no link e é direcionado para um site e em questão de segundos depois, o vírus pega acesso à sua conta. Então o vírus começa a enviar muitas mensagens com o link para todos os seus amigos, grupos, servidores em que você está. Se deixando apenas a escolha de deletar a sua conta para impedir esse spam. Mas o que devo fazer para evitar isso? Primeiramente você deve desconfiar de promessas de Discord de nitro de graça. E o Discord sempre te pergunta antes de acessar links que redirecionam você a outros sites. Se de fato você quer acessar para justamente evitar esse tipo de coisa, então não clique em qualquer link compartilhado pelo Discord ou qualquer outra coisa de rede social. E caso alguém venha a spamar links suspeitos para você, silencie ou bloqueie essa pessoa, o que na maioria das vezes pode ser um golpe. O que devemos fazer agora é denunciar e deixar o Discord ciente sobre o vírus que está spamando links para evitar que outras pessoas caiam nesse golpe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse essa playlist para ver mais vídeos sobre o Discord. Tchau! Tchau, 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 tchau Obrigado.